Com shows cancelados devido à pandemia, o vocalista e guitarrista Bruce Marx aproveitou a oportunidade para materializar o seu primeiro álbum solo e, junto com ele, um videoclipe. A criatividade se fortalece em meio à pandemia e o isolamento social propicia tirar aquele plano da gaveta. O guitarrista e vocalista Bruce Marx aproveita esse tempo e lança o seu primeiro trabalho independente assim, de dentro de casa. Fraldas, louças e sessões experimentais de quarentena é uma obra feita na sala do apartamento do músico. E qual o melhor lugar, hein? Os instrumentos foram o que tinha em casa e os ritmos se misturam entre temáticas do amor, pop, rock e funk. O gênero principal eu acho que é o pop rock, com os subgêneros de country, folk e funk. Muito principalmente pelos instrumentos que eu tive em casa para usar na gravação, não tem bateria, não tinha um contrabaixo, então eu tive que fazer linhas de baixo fáceis no violão ou linhas fáceis no cajon, o que deixou tudo muito com um jeito meio folk, assim, mais simples, tal, uma levada countryzinha. E que é uma coisa que eu gosto muito, né? Já fiz minhas viagens para o Arizona, assim, então acho que ficou enraizado dentro de mim. Com Itajaí ao fundo e muita criatividade, o músico transforma o tempo em casa em horas produtivas, fazendo o que mais gosta. Fazer um clipe fácil, rápido e divertido, né? Botei ali, e ao mesmo tempo que mostrasse como eu gravei as músicas, né? Então eu armei todo o circo ali, botei os instrumentos e tal, e a banda de bruxes apareceu, né? Cada um tocando o instrumento, e bem do jeito que eu fiz ali, improvisado, algumas coisas, mas que no fim deu certo, assim, as músicas saíram, e o clipe saiu, acho que ficou legal, divertido e fácil, né? A gente conseguiu fazer numa tarde, que foi até a noite.